A viagem que estava sendo programada há mais de um ano tinha tudo para ser recheada de boas recordações. Mas na verdade, a ida de Zeneide Leal para o Nepal se transformou em uma história de superação, que a funcionária pública vai lembrar para sempre. Zeneide, que trabalha na UFCG em Campina Grande, é amante do trekking, um esporte que se caracteriza pela travessia de longa duração. Depois de 25 horas de viagem de avião do Brasil até o Nepal, o objetivo de Zeneide era escalar Anapurna, uma das dez montanhas mais altas do Himalaia. Nós estávamos já descendo o Himalaia, já tínhamos chegado ao campo base do Anapurna, que era o nosso objetivo. Foi então que começou o tremo de terra e ficamos todos muito atônitos, digamos espantados. Zeneide sabia que o terremoto tinha sido forte, mas tanto ela quanto os outros 19 colegas de travessia não tinham dimensão da catástrofe que atingiu a região do hotel onde estavam hospedados em Katmandu. Os registros da surpreendente destruição vão ficar guardados, como esta foto, que mostra um antigo templo budista que foi completamente destruído pelo terremoto em 25 de abril. Enquanto nós estivemos descendo pós-terremoto, vimos que algumas casas estavam assim, com telhados danificados, rachaduras em paredes, e rachaduras no próprio solo. Então a gente não sabia como era a dimensão que iria encontrar ao chegar realmente abaixo da montanha. Zeneide, que já esteve no campo base do Everest em 2013, sabia qual procedimento deveria seguir em uma situação de terremoto, só que jamais imaginou viver algo do tipo. Nunca imaginava que isso iria... Nós tínhamos a certeza que poderíamos pegar nevasca, chuvas, terremoto não. Não, não. Obrigado.